Tensão em Itajú do Colônia, no sul do estado, onde índios e fazendeiros disputam terras. A violência aumentou depois que os índios invadiram fazendas e passaram a ser ameaçados. Os fazendeiros reivindicam a posse das terras. Na tentativa de resolver os conflitos, o governo do estado encaminhou um ofício ao Supremo Tribunal Federal, solicitando rapidez no julgamento. Segundo a assessoria do Supremo, ainda não há data para resolver a situação. As últimas ocupações no município de Itajú do Colônia deixaram fazendeiros e a comunidade indígena em pé de guerra. Já chega a 48 o número de propriedades invadidas pelos índios desde o início do ano. A mais recente foi esta fazenda, onde está hoje o principal foco de conflitos. Perto dali, flagramos pistoleiros escondidos nesta fazenda. Nosso medo é os fazendeiros lá, com um forte homem armado lá em algumas fazendas que os índios ainda não ocuparam. Uma perita do Ministério Público Federal está na área de conflito para apurar denúncias de ameaça aos índios. O território em disputa envolve uma área de 54 mil hectares. Para a FUNAI, uma reserva demarcada há mais de 70 anos e que pertence aos índios. Essa terra aqui é a terra da União Federal. Então, por isso que a FUNAI defende essa desocupação dos fazendeiros. Tem uma ação na justiça imposta pela FUNAI no Supremo Tribunal Federal para a inovação dos títulos. E que a própria justiça resolva isso dentro da lei. Os fazendeiros, a maioria com títulos dados pelo Estado a partir da década de 40, contestam e também reivindicam a posse. A Constituição de 1988 diz que quem está em 1988 na sua propriedade é o legítimo dono. A ação que deve decidir com quem ficam as terras tramita no Supremo Tribunal Federal há quase 30 anos.